O Mercado Municipal de Trindade foi inaugurado após ser revitalizado. Acompanhe. Música ao vivo. Vem aqui somente para lhe contar que já não importa mais o teu amor. Poste em um comigo uma nova flor. Essa foi a inauguração do novo Mercado Municipal de Trindade. O local foi todo revitalizado. O Mercado Municipal tem 60 anos. Essa foi a primeira reforma geral desde a inauguração. A obra durou quatro meses e custou aos cofres públicos cerca de 450 mil reais. Aqui tem 17 salas comerciais. Todas foram padronizadas. No Mercado Central de Trindade você encontra artesanatos, frutas, verduras, açougue, lanchonete e até fumo. O senhor Teotônio Vieira, mais conhecido como Seu Tunico, vende fumo no mercado há 30 anos. O senhor está feliz então? Demais. O Adilson Clayton vende frutas e verduras. Aqui no mercado ele está desde 1973. O comerciante está satisfeito com a reforma. Eu estou aqui desde 73, né? Nunca teve uma reforma aqui. Era sempre uma maquiagem que eles passavam. Agora não. O Jane veio, mudou, valorizou o nosso comércio. E o mais importante que eu achei, porque ele conseguiu fazer uma reforma desse tamanho sem atrapalhar nós que estávamos trabalhando. O mercado municipal foi inaugurado nas comemorações do aniversário de Trindade. Comerciantes e a população ficaram satisfeitos com a reforma e a entrega da obra. Ficou muito bonito. Ficou bom demais. Não, o povo que está em casa quer vir para cá, pode vir para cá até passear. Pode vir, passear é que é bom.